O médico de 30 anos foi preso em Cascavel na noite de segunda-feira, na noite de ontem. Após ser acusado, presta atenção nessa história aí, de ter matado o próprio cachorro dele. Após vizinhos ouvirem os gritos do animal, a equipe da polícia militar foi chamada e conduziu o homem até a delegacia de polícia civil. O homem foi ouvido pelos policiais e preso por conta do crime e tem uma pena que ultrapassa quatro anos. O indivíduo foi preso sem o pagamento da fiança, permanecendo na cadeia pública de Cascavel. Mas quem tem curso superior tem umas mordomias lá na hora de ser preso, né? O homem estava estressado, ele teve um ataque de fúria e aí ele espancou o cachorro até a morte. Caramba, e se ele tivesse tido esse ataque de fúria contra um paciente dele? Tem a reportagem, vamos ver. O vídeo que supostamente mostra um médico agredindo o cão foi gravado por um vizinho do homem. Segundo a polícia, ele mora sozinho em um apartamento no bairro Canceli, em Cascavel. O caso gerou muita repercussão nas redes sociais. O rapaz, que tem 30 anos, disse aos policiais que agrediu o cachorro porque ficou nervoso e por isso teria batido no animal. Meu Deus, vai matar o cachorro! O que é 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 Assim, quando a polícia militar chegou no endereço no bairro Cancelia, aqui em Cascavel, conversou com o médico. Ele disse que agrediu o cão, porque o cão teria feito uma necessidade fisiológica em um determinado local onde não poderia. Assim, ele teria agredido. O cãozinho teria convulsionado. O homem foi trazido para a delegacia da polícia civil aqui em Cascavel ainda ontem no fim da noite. Foi ouvido pelo delegado de plantão, mas não foi arbitrada fiança. Isso porque o crime de maus tratos é maior do que uma pena de quatro anos. Por isso, ele ficou à disposição da justiça até amanhã desta terça-feira na carceragem da cadeia pública aqui de Cascavel. Tivemos a notícia aí próximo das 21 horas, que estaria acontecendo uma situação de maus tratos a animais ali no bairro Cancelia, onde uma vizinha acabou solicitando a presença da polícia militar. E chegando lá, foi constatado justamente o óbito de um cachorro, era um Spitz alemão. E esse animal, ele tinha sofrido vários golpes ali pelas imagens que foram fornecidas, através de seu dono, da pessoa que estava cuidando desse animal, que é um médico aqui da cidade. Então, causou bastante estranheza, uma ocorrência dessa gravidade, sendo realizado um ato desse por um médico. Uma pessoa que tenha o dever legal, a obrigação funcional dele de proteger justamente a vida, a integridade física das pessoas, mas praticando um ato desse contra os animais. Inclusive, a própria legislação acabou sendo alterada recentemente, que trata sobre a gravidade desse crime, quando cometido contra cães e gatos principalmente, os maus tratos, a pena dele vai de 2 a 5 anos. Então, impossibilita uma série de benefícios aí para quem responde por esse crime. E nesse caso em específico, como se deu a morte do animal, a pena ainda tem uma causa de aumento no montante de 1 sexto, além dessa pena que já foi narrada. Ele relatou que foi corrigir o animal, que o animal tinha feito xixi no local errado, que ele estava treinando o animal para fazer xixi em um determinado local. Ele já estava, acho que uns 5, 6 meses com esse animal em casa, era um filhote. E ele teria se estressado com o animal, teria dado um golpe no animal e esse animal teria convulsionado, segundo a declaração dele. Mas ali o vídeo acaba apontando ali uma série de golpes realizados contra esse animal até vir a óbito. Ele foi conduzido para a delegacia, ele foi autuado em flagrante pela prática do crime de maus tratos. Se condenado, ele pode pegar até 5 anos de prisão, além de multa e proibição de ter outros animais. Procuramos também o delegado adjunto da Delegacia da Polícia Civil de Cascavel, que explicou quais os procedimentos a partir de agora. O animal infelizmente faleceu, ele foi encaminhado para um hospital veterinário, em que uma médica ficou sob responsabilidade dele, está fazendo uma análise, e a partir dali ela vai emitir, conforme o nosso contato com ela hoje pela manhã, inclusive a nossa equipe foi até a clínica indicando ali o que o animal apresenta, qual foi a possível causa do óbito, como foi a agressão, se há indicativos dessa agressão, para ver se se confirma essa informação, que essa pessoa havia agredido o animal a tal ponto que ele chegou a falecer. Ele nega essa questão, alega que houve sim que teria brigado com o animal, mas que não o teria agredido fisicamente, e por outra questão o animal faleceu. Mas como já havia ali indicativos, ao menos iniciais, embrionários, dessa possível agressão e da incidência de crimes de maltratos contra animais, houve a autuação em flagrante delito, pelo crime de maltratos, conforme a previsão da nossa lei de crimes ambientais, então agora essa pessoa vai aguardar a decisão do Poder Judiciário acerca da situação, de uma prisão preventiva, responder o processo de liberdade, que acreditamos ser a regra, até com uma previsão legislativa, e até o desfecho em que a gente vai tentar apontar ali com a maior certeza possível qual foi a causa e se efetivamente há indicativo material dessa agressão, que daí a gente teria de forma indiscutível, cabal, essa agressão e a prática do crime de maltratos. Já o advogado de defesa preferiu aguardar um laudo veterinário para se pronunciar sobre o ocorrido. O médico, até o fim da manhã de hoje, seguia preso. Em resumo, o médico está ferrado, para não falar outra coisa.